Música Momento do Angelus, apoio Loja Catedral Artigos Religiosos Terça-feira, dia 21 de agosto, mês vocacional Estamos iniciando nosso Momento Mariano na nossa Web TV É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E o Verbo Divino encarnou-se e habitou no meio de nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infudim, Senhor, em nossos corações A vossa graça Afim de que, conhecendo pela anunciação do anjo Conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Cheguemos, pela sua paixão e morte A glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A liturgia desta terça-feira, meus queridos irmãos e irmãs Em que celebramos a memória de São Pio X Está rezando o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 23 ao 30 O homem, por si mesmo, não tem possibilidade de salvar-se Tal como o camelo não pode passar pelo fundo da agulha Só o poder de Deus e a sua obra salvadora nos dão essa possibilidade Os discípulos ficam chocados e desorientados Tinham percebido muito bem Que, para seguir radicalmente Jesus Não bastam as forças humanas Jesus percebeu a situação Lembra-lhes que a obra não é deles, mas é de Deus A quem nada é impossível Jesus não é um político de promessas fáceis Mas conhece o coração do ser humano Que precisa de segurança e de coragem Por isso afirma Vós que me seguistes, a vez de sentar-vos em doze tronos Para julgar as doze tribos de Israel E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe Filhos ou campos, por causa do meu nome Receberá cem vezes mais E terá, por herança, a vida eterna Siga os ensinamentos do Mestre, meus irmãos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça por intercessão de Maria Mãe de Deus e da Igreja Sobre cada um de vocês Vossas famílias A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém